É São João em São Luís, tem bumba meu boi, tambor de crioula, quadrilha, cacuriá, dança portuguesa, o tradicional barracão do forró e o espaço reggae. E no Guarnicê do Brasil, o palco da cidade vai receber grandes nomes. 16 de junho, Luan Santana. 18 de junho, Joelma. 30 de junho, Felipe Amorim. No dia 1º de julho, vem aí o Arraial Gospel. Paulo Neto, Preto no Branco e Isadora Pompeu. São João de São Luís, o Guarnicê do Brasil. Realização Prefeitura de São Luís.